Amor, também é uma das 6 Cara, essa música aqui O Multishow me pediu pra eu cantar uma música que Teoricamente pras pessoas Fossem inusitada E que, enfim Sei lá Que fosse diferente de cachorrinhas Vamos conhar assim É, e Essa música aqui que eu vou cantar agora É uma música que eu vivi tanto, tanto, tanto Eu sofri tanto com essa música E ela tem um significado muito especial na minha vida E eu tenho certeza que pra vocês E pra maioria dos brasileiros É E eu sou canceriana Então a gente nasceu Pra sofrer E essa música representa muito, assim De muito do que eu vivi nos últimos 24 anos Eu sei que vocês sabem Vocês vão cantar comigo, tá? Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando Acordada Juntando O antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solta? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha Não sou nem quero ser sua dona É que um carinho É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos 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 Só abro pra você Mas ninguém Por que você me esquece e sumiu? E se eu me interessar por alguém? E se ele, de repente, me engana Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana Ou não está maduro Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Levanta a mãozinha e faz assim, ó Fala que me ama Só que é da boca pra fora Tá bonito, vai Ou você me engana Ou não está maduro Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Vem alto agora Só que é da boca pra fora Só que é da boca pra fora Ou não está maduro Ei, 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 ei Onde está você agora?